Olá, Histórias dos Empresários está começando e você conhecerá trajetórias inspiradoras. Vamos da MediTherapy System, um sistema desenvolvido exclusivamente para clínicas de multiterapias ITER, para complementar o mercado que entendemos que estava com deficiência de sistemas completo, abrangendo todas as áreas, tanto de recepção até o financeiro. Então o sistema veio complementar essa carência do mercado, onde temos a parte de agenda, a parte de faturamento, estoque, faturamento eletrônico, faturamento de convênio, XML, com todas as regras da ANS. Temos também a parte de terapias ABAS, vários protocolos já padrão no sistema. Temos também a liberdade de criação de programas específicos de cada clínica. Viemos trazer um produto completo ao mercado, de forma a atender desde a recepção até o fim, que é o financeiro. Então vocês podem nos chamar para as nossas redes sociais para fazermos essa parceria de sucesso. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui na Expoteia, nessa feira de autismo, trazendo aqui todo o conhecimento que a Rema traz já para o Brasil todo e mais de 20 países. Nós temos realmente feito e contribuído com a história da educação do nosso país. O ano passado nós já impactamos mais de 135 milhões de vidas com os nossos cursos de pós-graduação, os nossos cursos online, transformando escolas, transformando crianças, transformando famílias. Nós acreditamos que cada criança é um mundo e nós preparamos você para lidar com cada uma delas. Então aqui na Rema Educação nós somos conhecimento, inovação e transformação. Junte-se a nós! O Núcleo Direcional é um centro de atendimento para pessoas neurodiversas. Aqui a gente acompanha desde um aninho até o paciente ter alta para terem autonomia e poder então ocupar mais espaços na nossa comunidade e na sociedade. A gente também escreveu e publicou dois livros com vários profissionais muito importantes, numa linguagem acessível, numa linguagem para que as pessoas também leigas consigam ler os conteúdos mais técnicos dentro do livro. A gente tem o podcast Fiz do Meu Jeito, a proposta é a gente entrevistar pessoas, contar como que ela faz, e o jeito dela no consultório, na clínica, em casa, para inspirar mais pessoas e também a gente criar essa grande corrente de transformação, onde um auxilia o outro nesse processo. Somos a New Bag, uma empresa especializada em sacolas, e hoje iremos apresentar a mais nova solução térmica para seu negócio. Ela tem um design inovador, ela é resistente, é térmica, é personalizável, levando aí o diferencial da sua marca para o mercado. Vemos para substituir o convencional, garantindo que o seu produto chegue na temperatura ideal. Quem aí está preparado para a próxima aventura? Com a New Bag você terá uma experiência inesquecível. Para saber mais sobre nossos produtos, nos siga nas redes sociais. New Bag, a solução térmica que você precisa. Hoje vamos conhecer a Maná Equipamentos, que fabrica os mais modernos equipamentos para gastronomia. Conta para o pessoal um pouquinho mais sobre a Maná. Então, a Maná está no mercado há quase 20 anos, e nós somos especialistas, principalmente na área do mercado informal, mercado mais profissional e mais industrial do mundo, da confeitaria e da padaria e também da cozinha industrial. Os principais produtos que a gente fornece são batedeiras industriais planetárias, amassadeiras, moinho de pão, tem a linha de misturela, panela doceira, ralador de queijo e também o forno convecter. Eu vou começar com o meu bordão. Ô, menino! A Maná, quando ela entrou na minha confeitaria, foi para facilitar a minha vida. Desde a hora de produzir a massa do meu bolo, até na hora de fazer a finalização dele, a Maná está presente na minha produção. Ela está presente na batedeira, ela está presente na panela mexedora. E na hora de fazer a finalização do meu bolo, eu uso a bailarina da Maná, que é elétrica, que facilita muito a minha vida. E para quem quer conhecer mais os produtos Maná, acesse o site e as redes sociais. Histórias dos Empresários chegou ao fim, mas você pode continuar conhecendo trajetórias inspiradoras através do nosso site www.históriasdosempresarios.com.br ou nas nossas redes sociais Histórias dos Empresários. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto